Música Música Aqui tem anjos Anjos de Deus Música Sinta eles acordar Com espada de fogo Aqui tem glória Aqui tem fogo Há lojas de fogo Muralhas de fogo E há um homem de branco Assinando vitória É o filho de Deus Há lojas de fogo Há lojas de fogo Há lojas de fogo Aleluia 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 a Deus Aleluia a Deus Tem anjos Aleluia a Deus 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 As peridas aqui no altar Em anos de ressalto é boa pra trás Você chega pra onde você está Indivíduo, cuide, não te fugir Porque se não há aqui, você vai te queimar É anjo, ponte e glória É a presença que ele nos filmar Viva a machada, é a machada Viva a glória, é a glória Em anos de ressalto é boa pra trás Em anos de ressalto é boa pra trás Em anos de ressalto é boa pra trás O que está decretando a vitória de alguém Esse alguém pode ser você Esse é o meu poder, que eu não vou comer Abre a tua boca e comece a glória de cá Foi Deus que te trouxe aqui Você não vai sair sem ele da tua bênção Nessa noite, o que é? Aleluia! Eu não vou dar um lugar Eu não vou dar um lugar Eu não vou dar uma igreja E vem pra suas vidas aqui no altar Tem anos de ressalto Levanta as brasas E chega pra onde você está Indivíduo, cuide, não te fugir Porque se não há aqui, você vai te queimar É anjo, ponte e glória É a presença de Jeová Aleluia! Aqui tem anjo Amém. 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 Aleluia. 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 Espírito Santo. Aleluia. 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 Desce a casa do leiro, quero contigo falar Então me levantei, obedeci sua voz E para o interesse de Deus, eu comecei a caminhar Chego na casa do leiro, parei para observar Uma poção de barro que sobre as sombras estava E nas mãos do leiro, ela fazia o seu querer E um vaso do seu jeito, ele informava Mas depois de contemplar aquela cena O vaso na mão do leiro, se quebrou O vaso mesmo quebrado Pois sobras de um vaso novo, ele informou Daí então, eu ouvir a voz de Deus Será que eu não posso fazer contigo mesmo assim? O vaso no leiro, como o barro da mão do leiro Assim sou eu e faz Mas que deram meu poder, não te limites Não te limites Vou te quebrar Quero te fazer de Deus O vaso no leiro, como o barro da mão do leiro Serás um vaso novo Desce pra olhar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar E quando o modelar esforço Então eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Te quebro, amacho, desfaço Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Seja forte Seja quente Seja quente Proque te alegre Que vai ser na terra Que eu sou Deus Ele tá acabando nessa Vai ter rapididade Glória Se chama a liberação Vai se arrastando Glória a Deus Glória a Deus Ele tá clamando a tempestade Nesta boca Escura que ele agora comigo Chego na casa do leiro Parei pra observar Uma poção de balde Sobre as horas estavam O que nasceu No leiro Ela fazia o seu querer E o vaso Seu jeito Ele formava Mas depois de contemplar Aquela cena O vaso na mão do leiro Se quebrou O leiro roubou o vaso Mesmo quebrado Pois sobrava de um vaso novo Ele florou Ainda então Eu ouvi a volta Só da nossa E ele tá trabalhando Eu quero Ele vai fazer o milagre da tua vida Ele tá dizendo descansa na promessa Aleluia 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 Quando não amei as cores, então eu vou te usar E te pego, a mão pra eu sair Eu vou te dar, eu vou te dar E com o chão, a mão pra eu sair Eu me vou trabalhar no meu silêncio Mostrando o espírito em mim Eu te amo e não dispensa a tua alma Que me dá no condone da situação Essa é a minha oração nessa noite Essa é a minha oração nessa noite Eu te amei e te amei a pensar Que eu sou Deus Você vai agradecer que somos abençoados em Jesus Aleluia 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 Tudo que você pediu a Deus Já está vindo a Deus Aleluia, amor, eu creio Jesus Resistir a Deus de me chorar Nunca fez comigo Você mal consegue afalar Eu só ouvi os teus gemidos Mas o Deus que vem criou aqui Ele me mandou falar que vai Ele me mandou falar que vai Ele me mandou falar que vai A nossa alma E escurri essa Flágrima no rosto Tá chegando o socorro E Deus A causa dessa noite Essa é a alegria dessa noite A nossa alma vai achar É o sonho Se a vida está que vai passar Numa vida Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Onde está a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai passar Vai passar Vai passar Esse medo vai passar Tá chegando a nossa Tá chegando a alegria Fica no teu lugar Fica na tela Fica na posição Fica na porta Fica na porta Fica na porta O medo vai passar É o sonho Vai chegar alegria É o sonho É o sonho Fica na hora Fica na porta É o sonho Fica na terra Fica na thumbnails A música Fica na porta Fica nela Fica na porta Fica na porta É o sonho Ele me mandou Fica na loca O Deus Fica na porta Fica na porta Ele me mandou Ele está enviando o consolo Pra sua alma Deixa eu adquirir essas lágrimas do rosto E me acalmar Você que dá presença de Jesus e Deus Ele está na casa Ele está no controle da situação Ele está soltando a palavra Ele está no controle da situação O Espírito do Senhor Vizita Jesus Vizita Jesus Vizita Deus 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 Quando o oleiro estiver no antigo irmãos Aleluia Glória a Deus Deus nesta noite Escute Deus nesta noite vai pegar crente Vai levar o crente lá do vale O crente vai brincar com o Filisteu E vai trazer a árvore de volta pra vida Aleluia Glória Aleluia 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 Tu acha terrível Aleluia Fala pra o teu irmão hoje é noite de retorno de Deus para a tua vida para a tua vida aleluia aleluia velha em Jeová Samuel, 2 Samuel 6 diz de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel 30 mil a todos ele todos que acompanhavam partiram para Balã em Judá para buscar a arca de Deus sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos que tem em seu trono entre os querubim acima dele poder sentar glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia a arca quando retornar o grito vai ser o mesmo martão aleluia mas mão de Deus já estou no vale não te preocupa não você vai descer outro vale que é o vale de refrair você você vai brigar com o Filisteu Deus vai dizer agora que tu vai atacar ele não pela frente mas vai ser pela retaguarda aleluia glória e tu vai pegar a arca que vai trazer para a cidade de Jerusalém aleluia 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 quando se retorna a arca de Deus na vida do crente isso significa três coisas primeira ele não permanece o mesmo glória segundo ele passa a ser uma pessoa avivada aleluia terceiro Deus toma conta do ambiente porque a Bíblia diz que quando ele trouxe a arca Davi começou a banhar e hoje é noite de crente irmão aleluia dançar em espírito nesta noite hoje é uma noite abençoada Deus nesta noite a Bíblia vai dizer que de Jericó para Jerusalém o povo saia para adorar a Deus de Jericó para Jerusalém o povo tinha sede do oleiro tinha sede que ouvia a voz de Deus aleluia ao sair de Jericó para Jerusalém teria que atravessar o vale ninguém tinha que atravessar o vale tem que atravessar o vale isso é perfeito ninguém tinha que atravessar o vale ninguém tinha que atravessar o vale mas que vale é esse pregadinho que vale é esse pregador o vale de vaca você sabe o que é o vale de vaca? o vale de lágrima meu Deus o vale da matança o vale da angústia foi aonde meu Deus a Bíblia revela sobre o mundo samaritano quando o povo se desfrocava de Jericó para Jerusalém o povo tinha um um só coração eu vou para buscar a presença do oleiro eu vou buscar a presença de Deus mas teria que atravessar o vale para chegar até Jerusalém nem todo mundo chegava em Jerusalém para adorar a Deus porque quando chegava para atravessar o vale o vale em si já destruía as pessoas já tinha pessoas ali ao redor para matar roubar e destruir todos aqueles que iriam a Jerusalém para adorar ao Senhor mas quem vai para Jerusalém vai para ouvir Deus falar e o interessante é que quando o povo chega em Jerusalém que atravessa o vale de Baca o vale de Lágrima ei vai a primeira mensagem de Deus você está em vale de Lágrimas hoje vale de Baca você está em vale de Baca você hoje pode estar chorando gemida angustiada mas você chegou em Jerusalém nesta noite e pelo fato de você chegar em Jerusalém Deus já te honrou aleluia e o interessante sabe que a jovem que quando chega em Jerusalém eles são eles chegam em Jerusalém eles são recebidos porque a Bíblia diz que foi a sua mãe os cânticos dos cânticos e os cânticos dos legais que quando o povo sobe para Jerusalém para adorar a Deus eles já são recebidos aleluia com adoração o povo já escuta a voz de Deus e quando chegar lá o povo grime o povo chegue porque já sente a presença de Deus é diferente de filho de Eli ó Filiz e Pinéia aleluia que ambos eram sacerdotes do Senhor mas por negligenciar a obra de Deus a Bíblia diz que perderam o precioso que era a Arca da Aliança os filisteus roubaram pegaram a Arca da Aliança e isto foi mesmo que tirar Israel do foco porque quando sai a presença de Deus logo aleluia você fica sem foco você fica sem visão fica sem saber o que fazer mas a Bíblia diz que quando ouvir e Pinéias aleluia pegaram a Arca da Aliança os filisteus pegaram a Arca da Aliança e logo a palavra de Deus diz que acabou foi-se a glória de Deus Israel passa um bom tempo sem ouvir a voz do Senhor e quando Cristo passa um bom tempo sem ouvir a voz de Deus a delícia dele a delícia dele ia morrer a delícia dele é desfalecer isto aleluia eis porque do coração de Davi aleluia percebesse que o povo não era mais o mesmo o povo não era aquela em pessoas mais avivadas porque porque a presença do Senhor não estava mais em Israel então Davi resolve de uma forma aleluia buscar a Arca do Senhor Davi foi buscar a Arca de Deus mas não foi da formação como Deus queria que ele fosse pegar isto me traz também a memória sabe o que é meus irmãos do talento da moeda ou da grávida que foi perdida aleluia que foi perdida dentro de uma casa como é que eu posso perder aleluia o teu pequeno dentro da minha casa amei uma coisa desta noite é algo revelador de Deus o que você perder está do seu lado o que você perder está do lado aleluia o que você perder está do lado está do lado e quando Davi disse vamos buscar eu vou resolver pegar pelo menos 30 mil homens sair para poder destruir os filisteus e trazer a arca do Senhor para a cidade de Jerusalém mas amigas tem os irmãos que Davi reuniu todos os homens e ali ele teria que descer o vale de refraim lá este vale era onde o vale estava junto com os filisteus os filisteus estavam programando matar Davi também olha irmão mas Davi consultou ao Senhor e o Senhor disse olha tu não vai de frente a frente com ele não aleluia tu vai pela retaguarda porque tu fazendo isso eu vou te dar vitória aleluia isso quando Davi saiu para pelejar para buscar a arca do Senhor a arca do concerto aleluia logo a palavra de Deus diz que Deus deu vitória a Davi quando Davi trouxe a arca do Senhor para dentro da cidade olha irmão nesta noite nesta noite é uma noite reveladora de Deus para o nosso coração aqui nesta noite nesta noite Deus tem retorno para a minha vida e para a tua vida nesta noite é noite que Deus irá trazer revelação profunda para a minha vida e para a tua vida esta é uma noite aleluia onde Deus irá tomar crente porque a arca do Senhor onde não estava hoje estava em aleluia o que se foi vai votar o que se foi vai votar e quando votar você vai ficar nele na presença de Ele aleluia 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 alimento aoor aleluia Fala com teu irmão de paz e saiba em sua vida e saiba em seu water... É bom ontem! É bom ontem! Amém, amém. Pastor, o negócio vai pegar fogo. O Espírito Santo de Deus está revelando o meu coração nesta noite. Que vai ter tanta autoridade aqui nesta noite a creme de nós. Que quem vai pular no vale a Deus. Que vai ter tanta autoridade aqui nesta noite aqui, meu irmão. Que quem que vai pular no vale para comer xaramachá. Não precisa cair. O Espírito Santo de Deus está revelando o meu coração. O Espírito Santo de Deus está revelando o meu coração. O Espírito Santo de Deus está revelando o meu coração. Porque a presença do odeio chegou, chegou. Amém. Sabe o que Deus está dizendo que Deus vai dar? Sabe o que, irmão? Dos espirituais aqui nesta noite. Deus vai dar tanto dos espirituais aqui nesta noite. Desta noite, meu filho. Essa vai ser o andor que eu vou pegar aquilo que está lá embaixo. Aquilo que está lá embaixo, o que fez é que eu não ouço mais. Eu quero os pés e me canta lá, mano. Temos que, irmão, eu sou. Temos que, irmão, eu sou! Isso! Canta! 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 Eita, gente! Tu vai abrir a boca, padrana, gente! Tu vai abrir a boca, padrana, gente! Abre a tua boca, padrana! Porque eu olhei! É aqui! É aqui! É aqui! Tem crente que já perdeu a coroa da cabeça Não entendeu? Vou dizer, já tem crente que perdeu a coroa da cabeça A Bíblia diz que em lamentação Quando o povo perdeu a presença de Deus As mulheres gemiam As crianças gemiam Os jovens gemiam Os velhos gemiam E a Bíblia diz que a coroa da sua cabeça Tinha caído mais Aleluia! Ele solta uma palavra E diz, Senhor! Senhor! Renova! Renova, Senhor! Os nossos dias Mais como antes Aleluia! 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 Sabe o que Deus está dizendo nesta noite aqui? Aleluia! Deus vai pegar você nesta noite Você que mais nunca sentiu a presença de Deus E não falou mais com Ele É o mistério Deus está dizendo Olha, eu vou te renovar é hoje Filha! Eu vou te renovar é hoje Filha! Eu vou te renovar é hoje Filha! 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 Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Segura aí o Jesus aqui. Glória a Deus. Segura aí o Jesus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O negócio vai ficar gostoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. O characteristics. Recebi. Recebi a minha presença. Recebi a minha presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! 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 A Bíblia diz que quando a presença entrou dentro da cidade Acorda O povo gritou O povo ressou O povo se alembrou Não sabe o que ele Porque tinha retornado aquilo que muito tempo não tinha mais sinto Falta a intimidade e o nome e me cantaram da vassolê e a escada e assim meu filho tem tantos que perderam a intimidade comigo Tem tantos que perderam a ousadia comigo Tem tantos que não falam mais comigo Tem tantos que eu procuro para buscar e para usar e não encontro Tem tantos, meu filho, aleluia, que eu procuro alguém para usar Tem tantos que na réia e me terem, me derem, me derem, me derem Aleluia, glória Mas quando a presença voltou Deus disse, eu agora, meu filho, vou fazer diferente na vida dele Eu agora vou fazer meu cérebro na vida dela, vai ser coisa diferente Aquela pessoa, aleluia, que não sentia, mas vai passar a sentir Aquela pessoa que perdeu a intimidade, vai começar a retornar a intimidade e volta Aquela pessoa que antes tinha sensibilidade comigo hoje, não tem mais Vai voltar a ousadia e a sensibilidade de novo Retornar em sua casa Eita, Jesus Eita, Jesus Jesus, nesta noite está dizendo, hoje eu vou pousar na sua casa Aleluia, aleluia, glória Glória a Deus Glória a Deus Eu quero te perguntar aqui, quem é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão, só os que são batizados Agora eu quero saber quem eu sou batizado Mas quantos almejam nesta noite o batismo com o Espírito Santo? Aleluia, glória Aleluia, glória Eu irei fazendo a pergunta Aleluia, glória Quem seja batizado no Espírito Santo hoje? Aleluia, glória Aleluia, glória Ah, eu vou fazendo a pergunta Tá-se pronto pra descer o vale pra buscar a Arca? Aleluia, glória Aleluia, glória Aleluia, glória Aleluia, glória Você não entenda não? Você tá preparado pra ir ao vale Brincar com o filho estranho, casar a Arca Porque quando a Arca chega Aleluia, glória Vem pra aqui, vem pra aqui Vem pra que que nós abatamos os filhos do Senhor. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. O negócio nós tá pegando fogo, Cláudio. Filhos de Deus vai ter que bater de retirar. Deus quer. Aleluia. Aleluia. É. Temos uma pistola. Diaz. . Neste lugar, aqui só tem prazer em sabedão Aqui é o meu perfil escala, aqui meu amor Aqui tem lugar pra arca Aleluia Aqui só tem lugar pra arca 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 Agora deixa eu te dizer uma coisa Não olha pra mim não, pensa, que eu sou feio de dor Deus grande Mas olha como se o ministério estivesse com uma arca Olha como se o ministério estivesse com uma arca E Deus te preciou os adia pra você E a ideia era a arca dizer a arca me pertence A arca me pertence A arca me pertence Aleluia A arca me pertence A arca me pertence A arca me pertence A arca me pertence Ele começou a bailar Ele começou a dançar Aleluia O negócio foi tão burro Aleluia Que ele dançou da presença do oleiro E eu vi que estava de lado Disse é doido Pra que isso? É doido É menino Deixa o menino bailar da presença do oleiro Porque quando a presença chama E dança menino Dança velho Dança monstro E dança todo mundo A befa a boca glorifica Deus A befa a boca glorifica Deus Essa igreja é do fogo A befa a boca é do fogo Essa igreja é do fogo A befa a boca glorifica Deus E vai receber a befa aí A befa a boca é do fogo 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 Então, nome meu Senhor Jesus Manifesta a glória aqui no meio do meu povo Manifesta a glória E você, você é a presença de Deus E você é a presença de Deus E você é a presença de Deus E se encheia, se encheia Seja de matrizado E seja de cerca a presença de Deus E você é 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 a presença de Deus Vai recebendo! Vai recebendo, vai recebendo! Ai, meu Deus! Guerreira, guerreira! Guerreira, porque tá recebendo a graça em salão! Você vem ter que guerrear! Vamos cá, vamos cá, vamos cá! Vamos cá, vamos cá! Vamos cá, vamos cá! Vamos cá, vamos cá! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Pega, 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 pega! Pega, pega! Pega, pega! Vai em igreja! Recebendo! Pente! Pente! Pega, 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 pega! Eu lhe estava em cima da terra, recebendo! 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 Senhor! Senhor! Então não me desce a terra de Jesus! Então não me desce a terra de Jesus! Será nesta noite o meu Deus! Espírito Santo! O Espírito Santo, Deus! Recebendo nesta noite! Nossa Cria do Espírito Santo! Essa aqui! Essa aqui! Essa aqui! Essa ali pronto! Essa ali pronto! Essa ali pronto! Essa ali pronto! Olha o Jesus aí irmão! Olha o Jesus aí irmão! Chega! Isso aí! Aí olha o Jesus aqui! Agora! É tudo bem! Aleluia! Aí! Eu sei!!! Ele está aqui! Olha! Percebe! Percebe fogo! Jesus já está aqui! Vamos! Motorboilão! Pente! Percebe fogo! Percebe fogo! chega receba, receba fogo Deus confirma nesta noite a tua presença receba nesta noite Deus receba nesta noite confirma nesta noite a tua presença que vai querendo que me catarava receba fogo receba fogo Deus, batiza batiza, batiza, batiza batiza, batiza, batiza agora, agora, agora recebe, recebe é o 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 Mas que nós venhamos colocar em prática, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abre a janela do céu e derrama no meio do teu povo, ó Pai, bênção ser querida, em nome de Jesus e da mesma maneira, Pai, que tu trouxesse, ó Deus, o teu povo em paz, ele leva em paz o seu ranço, dá uma boa noite de sono, debaixo da tua potência. Há três anos, Surubim amanhece bem informado pelo blog de maior visibilidade do município, Visão Surubim, que também é acessado em mais dez países, surubinenses que moram fora e pessoas de outros continentes também buscam todos os dias notícias daqui, do Brasil e do mundo. Obrigado.